Olá, esse é o nosso segundo vídeo da série, dessa série que trata sobre indutores em fontes chaveadas. No primeiro vídeo nós falamos sobre aspectos gerais de indutores. Agora nós vamos começar a entrar na parte mais interessante do vídeo. Então, vamos em frente. Vamos falar sobre um indutor ideal. O indutor ideal é mais visualizado quando nós podemos observar a figura do gráfico I de T, em que o I é a corrente no indutor e T é o tempo. Então, à medida que o tempo passa, vou ter uma corrente de indutor. A corrente no indutor, quando eu aplico uma tensão contínua fixa, ela vai aumentando linearmente com o tempo. Até que esse tempo possa ir até infinito, a corrente também vai subir sempre linearmente com o tempo. Mas isso só é válido para um indutor ideal. Para um indutor real, para um indutor real, a coisa fica diferente. Porque um indutor real começa a ter limitações de fluxo magnético dentro dele. Então, vamos ver as condições de corrente em função do tempo de um indutor real. Bom, esse é o gráfico da corrente em função do tempo de um indutor real. No indutor real, à medida que aplicamos uma tensão contínua fixa sobre ele, a corrente vai aumentando linearmente. Até esse trecho, o indutor real se comporta como um indutor ideal. A partir de um determinado tempo, que eu chamei de T1, o que vai acontecer é que a corrente vai aumentar. Essa corrente, essa região aqui, é conhecida como a região do joelho da curva BH do indutor. Ok? Então, a corrente deixa de aumentar linearmente. Aqui começa a ter uma curva mais acentuada. Depois, ela tem um outro trecho aqui. A corrente aumenta muito mais nesse trecho aqui. Que é a região de saturação do núcleo da curva BH. Ok? Então, nessa região, o fluxo magnético está tão grande que ele sai de um núcleo, caso haja esse núcleo no indutor, ele sai desse núcleo e, inclusive, ele não passa por todas as espiras que formam o indutor. Então, a gente diz que ele está na região de saturação. A corrente sobe incontroladamente. Ok? Mas ainda tem mais uma região aqui, posterior à da saturação. Quer dizer, o indutor continua na saturação, mas a corrente passa a ter uma limitação. E essa limitação é devido à fonte de alimentação que está alimentando esse indutor. Toda fonte de alimentação prática, ela possui uma resistência interna. Então, quando a corrente fica muito grande, muito grande, vai ocorrer uma queda de tensão nessa resistência interna da fonte de tensão prática. Então, vai haver uma limitação de corrente. Por quê? A tensão sobre o indutor começa a cair, devido à DDP, diferença de potencial, produzida na resistência interna dessa fonte de alimentação prática. Então, a corrente vai ter limitação. Só que essa limitação acontece com valores muito grandes de corrente. Então, para efeitos práticos, o indutor real, ele normalmente é utilizado até esse instante. Instante esse, em que até esse instante a corrente no indutor cresce linearmente, semelhante ao indutor ideal. Existem casos que se usa o indutor até essa região, joelho e mesmo na região de saturação. Esses casos aí são muito extremos, são mais usados em conversores DC-DC, em alguns casos particulares de conversores DC-DC. Ok? Muito bem. Então, vamos passar adiante, considerando essa região de um indutor prático. Agora, o próximo passo que a gente vai ver é como produzir essa corrente no indutor. Vamos produzir essa corrente. Óbvio que eu vou gerar um pulso e vou limitar em T1 antes de começar essa região. Na prática mesmo, a gente não projeta o indutor para funcionar até esse ponto. A gente sempre dá um desconto porque nunca quer que o indutor chegue nessa região. Ok? Então, vamos ver a seguir como é que a gente vai fazer isso. Vai gerar essa curva no indutor. Bom, esse circuito daqui é o circuito que imaginei para gerar a corrente no indutor. Tem uma fonte VCC, a resistência interna dela estou considerando pequena para o nosso experimento, então ela não aparece aqui. Bom, aqui está o indutor, eu vou acionar esse transistor com o pulso T1 e no emissor desse transistor eu tenho uma resistência com um valor muito baixo. Essa resistência daqui tem a finalidade de quando passar a corrente pelo indutor multiplicado por ela vai gerar a tensão V0. Então, a forma de onda da tensão V0 vai ser semelhante à forma de onda da corrente a menos de uma constante. Claro, V é igual a R vezes I. então a constante é o valor R. Como esse valor é muito pequeno, eu vou ter uma DDP aqui muito pequena. A maior parte da minha tensão Vc quando ocorrer esse pulso vai estar sobre o indutor. Essa corrente na realidade não é só a corrente no indutor, porque a corrente no indutor é a corrente de coletor e a corrente na resistência é a corrente de emissor. E nós sabemos que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Mas eu estou considerando que o beta, o ganho de corrente desse transistor seja muito grande a ponto de eu poder desprezar esse valor IB sobre aqui. Então eu vou ter um V0 com a forma de onda da minha corrente. E V1 quando tiver saturado esse transistor nesse período aqui V1 vai estar saturado o transistor digo vai estar saturado Vce de saturação mais Vr então V1 quando tiver saturado vai significar que a minha tensão Vcc vai estar quase que praticamente sobre o indutor. Ok? Então é daí que a gente consegue medir a corrente no indutor. ideal seria que essa corrente aqui fosse apenas a corrente no indutor. A gente pode fazer isso substituindo o transistor por um MOSFET a corrente de entrada do MOSFET é praticamente nula então a corrente que vai passar pelo indutor é a mesma que vai passar pelo resistor e a gente vai ter que descontar para saber a tensão sobre o indutor vai ter que descontar a tensão no caso do MOSFET VDS de saturação que na realidade não é a saturação é uma condução e essa tensão VDS é função da corrente porque VDS também é uma gerada por uma resistência R1 então sobre o indutor eu vou ter VCC menos VDS e menos VR é importante saber qual é o valor exato dessa tensão e qual o valor exato dessa corrente com esses dois valores eu vou poder calcular o valor de L mesmo que eu bote N espiras em um indutor qualquer esse é o procedimento para se conhecer o valor de E no início eu vou gerar um período Teon pequeno para eu fugir daquela região de joelho e de saturação do indutor gerando um período pequeno Teon eu vou poder calcular o valor da indutor essa imagem daqui é a imagem no osciloscópio da corrente no indutor e aqui é a tensão V1 esse é o período Teon eu medi aqui 35 microsegundos a escala é de 5 microsegundos então aqui tem 5 10 15 20 25 30 33 34 35 essa parte daqui compensa essa então eu tenho 35 microsegundos de Teon daqui a corrente você pode ver que ela está subindo linearmente é a corrente sobre aquele resistor que eu mostrei anteriormente a escala da corrente é de 100 milivolts então eu tenho 100 200 330 milivolts correspondendo a 3 3 amperes então eu tenho o período Teon eu tenho a corrente e eu sei que o indutor está na região linear esse meu indutor está com 32 espiras e a partir de uma fórmula básica sabendo Teon sabendo a corrente e sabendo que a corrente está crescendo linearmente eu vou ter o valor do indutor eu calculei aqui depois a gente vai ver deu 104 micro-end outro detalhe é a tensão VCC a escala de 5 volts eu tenho 5 10 12 ok e aqui quando inicia Teon a tensão V1 tensão no dreno na realidade a chave não é um transistor nesse caso eu botei um mosfete então é um dreno com a corrente muito pequena a tensão de dreno para o source é zero porque a resistência R on é baixa R on resistência de condução do mosfete a resistência baixa multiplicada por uma corrente praticamente nula dá uma tensão nula ok somada a essa tensão R d on somada a essa tensão sobre o R d on tem também a resistência de 0,1 ohm multiplicado por essa corrente uma corrente anula dá tudo nulo então à medida que a corrente vai aumentando a tensão V1 também vai aumentando a tensão V1 é a tensão VR que está no source para a terra mais a tensão Vds que é dada pela corrente multiplicada por R d on R de condução do mosfete então aqui eu tenho duas tensões a da resistência real e a da resistência de condução do mosfete então a tensão que eu estou aplicando no indutor não é 12 volts é 12 volts menos essa tensão ou seja a tensão é essa aqui que eu estou aplicando 12 volts menos essa tensão então sabendo essa tensão sabendo essa corrente sabendo esse período eu vou saber o valor de L mais tarde eu vou mostrar como você faz isso aí tá mas isso é um indutor real funcionando antes da saturação ok